Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, eu sou o Caio Nobre, eu tô de volta aqui com ele, galera. E aí, manos indianalanhos, aqui com vocês. Rapaz, que notícia, cara, que notícia, isso é uma bomba realmente aí que a Bethesda tacou na gente nesta última terça-feira, porque meus amigos, eles anunciaram, sim, um jogo de Indiana Jones, e a gente tem que comentar um pouquinho a respeito disso aqui, porque Indiana Jones, cara, não tem nem o que falar, é uma franquia muito querida por todos nós, principalmente quem viveu ali na década de 80 e 90, entendeu? E eles vão fazer um jogo dessa parada agora, então a gente vai trazer algumas informações aqui que eles colocaram no Twitch, junto com esse teaserzinho que eles colocaram, e as nossas expectativas, o que a gente acha que vai ser o jogo, beleza? Mas antes de continuar, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site, camelo.net, a nossa plataforma roxa de lives, e os grupos do Telegram e do Discord. Tudo aqui embaixo no comentário fixado para vocês, então vamos lá, meu querido Alânio, sem mais delongas, sem mais enrolação. Deixa eu trocar essa tela aqui para essa galera maravilhosa ver. Nós tivemos aí, eu acho que todos vocês já viram, na real, esse teaserzinho aqui da Bethesda, entendeu? Mostrando aí a revelação do jogo do Indiana Jones, entendeu? Alguns livros ali sendo mostrados e tal, mapa, bússola e tudo mais, máquina de escrever. E no finalzinho ali, né, Alânio, tem o chapéuzinho característico, olha o nome da empresa, Machine Games aqui em cima. O nome da empresa que está fazendo, Lucasfilm ali, ó. Da hora pra caramba, mano. E aí, mano, o chicote ali embaixo do chapéu, meu amigo. Exatamente, cara. Aí depois deles colocarem esse teaserzinho aqui pra gente, ó, nós temos aqui embaixo também algumas informações que eles postaram, sacam só. Um novo jogo de Indiana Jones como história original está em desenvolvimento em nosso estúdio, Machine Games. Ele será produzido por Todd Howard, que é ninguém mais, ninguém menos aí responsável por jogos como Elder Scrolls e Fallout. Ou seja, são jogos de peso aí feitos pela Bethesda, todo mundo sabe muito bem. Não muito Fallout 76, que foi um fiascão aí, mas pelo menos os jogos anteriores foram muito bem recebidos. E Elder Scrolls, eu acho que dispensa comentários aí, né, Alânio, também. Skyrim, então nem se fala, né? Pois é. Até agora tá se tá lançando Skyrim de novo aí, parece GTA, manja. Exatamente, cara. E aqui, cara, eles falam que vai ser em colaboração com a Lucasfilm Games, que é responsável pelos jogos de Star Wars aí. E eles comentam no final falando, ó, levará algum tempo até que tenhamos mais a revelar, mas estamos muito animados para compartilhar as novidades de hoje, que no caso foi esse teaser aqui. E essas pouquinhas informações que eles trouxeram a respeito da empresa que tá produzindo e a parceria também com a Lucasfilm Games. Rapaz, Alânios, vamos lá. Começando aqui comentar um pouquinho das nossas expectativas sobre esse jogo. A gente até falou um pouquinho antes de gravar. Quando a gente pensa em Indiana Jones, assim, eu penso logo nos jogos Uncharted. Que é aqueles jogos, assim, mais voltados para a história, na parte de exploração bastante pesada ali, com mistérios a serem descobertos. E o mais interessante é que eles disseram que vai ser uma história original. Eles não vão pegar, por exemplo, um filme ali que teve no Indiana Jones e adaptar para o jogo. Não, eles vão contar uma história original. Então, assim, pontos importantes que a gente, logo no anúncio, né, a gente pensou que a gente precisa ver dentro desse jogo. Primeiro de tudo, Harrison Ford. Se eles não fizerem captura de movimentos, poder colocar Harrison Ford nesse game, eu vou ficar muito chateado. Se vira, mano. A Microsoft já deu uma tonelada de dinheiro lá para poder comprar a Bethesda, desembolsa mais uma tonelada e dá para o Harrison Ford, entendeu? Exatamente, mano. Nem que vocês tenham que fazer. Igual a Netherrealm fez lá com o Rambo, velho. Pega uma foto do cara e modela em cima da foto, tá? Porque Indiana Jones sem Harrison Ford já começa errado se não tiver. Uma coisa que é bem legal, o George Lucas, que é o cara da Lucasfilm ali, ele foi um dos criadores de Indiana Jones junto com o Steven Spielberg. Então, ter a Lusca Filme, a Lucasfilm Games ali envolvida, vai ter essa proximidade do George Lucas ali e tal, com a questão do personagem, né? O George Lucas que criou o personagem de Indiana Jones. Então, isso é uma coisa muito legal. E eles escolheram o Harrison Ford lá atrás. Mano, continua. Tá tudo certo. E o que você pensa com relação à gameplay? Como é que seria o jogo assim, Alanis? O que você acha que seria o ideal? Ó, a gente viu em Skyrim, dá para escolher uma parada em primeira pessoa e em terceira pessoa, certo? A gente sabe que Indiana Jones usa revólver, mas a gente sabe que ele também usa chicote. Então, eu acredito que criar situações onde você possa alternar primeira e terceira pessoa seria legal. A questão de exploração, uma parada meio Tomb Raider, sabe? Sim. Eu acho que funcionaria muito se fosse uma parada Tomb Raider, porque a Lara Croft tinha uma Indiana Jones mulher. Muitos desses jogos, Tomb Raider, Uncharted e tudo mais, foram inspirados pelos filmes do Indiana Jones, né, mano? É, exatamente, cara. Então, eu acho que ir numa pegada nesse sentido seria muito interessante. Eu não quero que ele fique um clone de Uncharted, sabe? Porque você perde a identidade, você perde a originalidade. Aí ele vai virar um mod, sabe? Então, não precisa fazer. Agora, não dá para imaginar um negócio muito longe, porque é o que a gente tem de referência, né? Exatamente. O Night Break tem o gancho lá, como você tinha comentado comigo antes da gravação. É a mesma mecânica que vai ter, provavelmente, o chicote de Indiana Jones. Então, joga o chicote ali e dá aquela balançada para chegar num lugar mais distante ali e tal. Esse tipo de coisa vai ter, sabe? Vai ter. Joga o chicote, puxa uma alavanca, solta o negócio e uma pedra cai rolando e você correndo da pedra. Como é que você corre da pedra em primeira pessoa? Não dá, né, cara? E para eles utilizarem, se eles utilizarem mesmo, né, o face model ali do próprio Harrison Ford, eles têm que ter uma opção de terceira pessoa. Ou colocar simplesmente terceira pessoa ali e acabou, para a gente poder ver o personagem por inteiro. E eu acho que nesse estilo de game, fica melhor nessa perspectiva de câmera. Mas é que o Alanis bem lembrou quando a gente estava conversando. Eles têm essa proposta no Skyrim de mudar as câmeras de terceira para a primeira pessoa. Vamos ver se nesse novo projeto eles vão tentar aderir dessa forma ou se eles vão travar a câmera em uma perspectiva específica mesmo. Espero eu que em terceira pessoa, primordialmente. E daí, cara, é o que o Alanis falou. Não tem muito para onde ir em termos de pensar como o jogo seria, porque nós temos jogos que se assemelham a essa proposta, né, como a gente comentou, né, Tomb Raider e Uncharted aí, que foram inspirados em obras como Indiana Jones, que é essa questão de exploração, de você descobrir segredos e tudo mais, e não é uma coisa tão voltada, assim, para combate, de você atirar em Deus e todo mundo e tudo mais, assim, tal. Faz parte, sim, mas não é a coisa principal ali. A parada é você ter um foco numa narrativa bem densa, muito bem construída, e com mistérios a se resolver. Isso que é uma coisa que eu acho que eles vão pegar muito nessa questão do Indiana Jones aí também. Vamos ver qual vai ser quando eles liberarem mais informações. Só que tem um outro ponto também, né, Alanis, que a gente tem que discutir aqui rapidamente, que Bethesda agora é uma parte do grupo Xbox. E a gente tem discutido isso daí, temos visto notícias, declarações até do próprio Phil Spencer, falando que os jogos agora serão exclusivos do Xbox, porém, ele vai decidir caso a caso se esses jogos serão abertos aí para outras plataformas ou não. E aí, cara, é aquele negócio, para um jogo com o nome de peso que é o Indiana Jones, para muita gente aí, eu acho que eles não vão abrir mão da exclusividade, não principalmente para poder vender console, viu, Alanis? Tem um ponto interessante que esse é o primeiro jogo que está sendo lançado com a Bethesda pertencendo ali ao grupo Xbox. Eu não abriria mão, porque é o primeiro jogo da empresa sendo minha, entendeu? Mano, você não vai ser, não, esse título vai ser meu, o primeiro eu quero para mim, entendeu? Em contrapartida, não abrir é perder dinheiro. Tem fã de Indiana Jones em tudo quanto é lugar. Tem fã de Indiana Jones que joga Play 5, tem fã de Indiana Jones que joga Nintendo Switch, tem fã de Indiana Jones que joga Atari. Eu acho que aí é uma situação de ou você segura para trazer mais pessoas para o Xbox e para o Game Pass, ou você abre e ganha dinheiro com as outras plataformas também, porque, diga-se de passagem, você vai ganhar dinheiro com os jogos e com as empresas. O que eles podem fazer também, Alanis, que seria uma estratégia interessante, pensando aqui assim por alto, é eles colocarem esse jogo como exclusivo temporário da Xbox, pelo menos ali um ano, um ano e meio e tal, e daí, depois deles terem polido os frutos e tudo mais, eles pensam em lançar em outras plataformas depois, entendeu? Porque eu acho que a melhor estratégia nesse caso para eles, eu acho que vai ser uma ótima ferramenta para eles venderem o console Xbox, porque eles não têm exclusivos de peso assim, igual o Playstation tem. Esse pode ser o primeiro. Tem o The Medium chegando aí, mas eu não acho que é um jogo que tem um apelo tão grande quanto o nome Indiana Jones tem para eles poderem usar para isso. Nisso você tem razão, a Indiana Jones é uma franquia muito grande. E o The Medium, embora seja um título bem interessante ali e tal, é terror, já é um negócio que já fica um pouco à margem, né? Porque terror é um nicho muito específico, nem todo mundo gosta de jogar terror, tem paciência e tal. Então é uma coisa que fica mais à margem ali, embora seja um título bem interessante. Agora Indiana Jones não, Indiana Jones todo mundo, que é da nossa idade aqui pelo menos, e diga-se de passagem, é o maior público que joga videogame hoje, cresceu com Indiana Jones. Todo mundo conhece a musiquinha e cresceu e tal. Então, mano, o pai da molecada que tem um videogame vai querer comprar para jogar para ele, entendeu? Olha a bagunça que essa compra já está fazendo, né? Pelo jeito a gente já está vendo aí como essa estratégia do Xbox de ter comprado a Bethesda já pode trazer frutos para ele de uma maneira bem positiva, porque eles vão transformar um jogo que vai vir dessa empresa que antes era multiplataforma em um exclusivo deles, cara. Só nos resta esperar aí mesmo. Por mais informações por parte da Bethesda desse jogo, eles vão demorar um tempinho, como eles disseram aqui nesse tweet, né? Para poder trazer essas informações para a gente. Mas eu acredito que vai ser um jogo muito legal, cara. Tem o nome Indiana Jones, então assim, eles têm que ser muito mestres para poder fazer cagada, mano. Tem aquele filminho que saiu lá da caveira de cristal lá, que parece que não foi muito bom. É só eles não colocarem, Alanis, o Shia LaBeouf no jogo. Está tudo certo. O Todd Howard, inclusive, que é o cara que está fazendo parte desse jogo aí, ele é o diretor e produtor executivo da Bethesda, mano. Ele é o cabeça da parada lá, um dos cabeças da empresa, entendeu? Então, assim, tem tudo para dar certo. Só nos resta esperar aí mesmo. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que está assistindo agora, quais foram as suas impressões, expectativas, pensamentos aí, e hype para esse jogo do Indiana Jones que foi anunciado pela Bethesda. Deixa aqui embaixo nos comentários. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Seu dois molhados, o golpinho esquerdo e direito de cada um de vocês. Até mais. E... Fumas! 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 Fumas!